É uma grande alegria poder me dirigir às defensoras públicas e aos defensores públicos nesse Dia Nacional da Defensoria Pública. Afinal de contas, eu tenho uma enorme admiração por vocês, pelo trabalho, pela luta, pela missão de cada um e de cada uma de vocês. Eu considero as nossas defensoras e os nossos defensores heroínas e heróis do acesso à justiça e da prestação de justiça ao nosso povo tão sofrido. Eu considero que vocês enfrentam muitas vezes condições de trabalho muito difíceis e uma equivocada discriminação em relação a outras carreiras também essenciais pela justiça, tanto quanto, nem mais nem menos, do que vocês. Desde os tempos em que eu estava na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu já tinha abraçado essa luta e aqui no Congresso Nacional eu segui levando essa luta adiante. Tenho a honra de ser um dos coautores da Emenda Constitucional 80, que garantiu a previsão de um defensor ou uma defensora pública em cada comarca brasileira. É uma meta que ainda não foi alcançada, mas pela qual nós continuaremos lutando pela importância enorme que tem a Defensoria Pública para a vida de cada brasileiro e cada brasileira. Parabéns pelo dia de vocês, muito obrigado por todo o serviço que prestam ao nosso povo e sigamos adiante com entusiasmo e determinação para conquistar condições cada vez melhores para atender bem ao nosso querido povo brasileiro. Viva a Defensoria Pública! Viva a Defensoria Pública! Viva a Defensoria Pública! Viva a Defensoria Pública! Viva a Defensoria Pública!